Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a Mili, oi oi gente, e com o meu filho Fabinho, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um dia inteiro irritando a minha mãe, vai ser muito legal a gente viu no canal do Lucas Rangel e do Kids Fan e a gente adorou, e vamos aproveitar que a Camelinha e o Binho estão aqui em casa para eles me ajudarem e a minha tia se irritar fácil, sim gente, eu vou fazer, ela vai explodir cara, eu vou fazer a mãe, ela fala, não sonja, se você sujar, se você sujar, você é limpo eu falo, tá bom mãe, eu limpo, só que eu limpo igual a minha cara que a minha mãe fala, eu limpo tipo, coloco no cantinho e gente, se vocês deixarem bastante like, quem sabe a gente não faz de novo, mãe, ou com seu pai, ou com outra pessoa da nossa família olha, o meu pai, ele não se irrita, tipo, tipo, assim, mas quando é alguma coisa muito, muito coisada, sim, ele se irrita gente, olha, a minha tia foi tomar banho agora, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o que, Duda? desligar o aquecedor que tipo, aqui tem um negócio que se você, é tipo, o aquecedor fabrica toda a casa é, porque a Duda mora em apartamento, e como o apartamento, a água fica quente com o aquecedor que está ali atrás, que a gente vai gravar, e nós vamos desligar, porque minha tia foi tomar banho e ela vai ter que tomar banho de água gelada é muito gelada, muito, então não só então vamos lá? então vamos lá, e antes, já vai deixando seu like, se inscrever, vai no meu canal, caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que eu tô super legal então bora lá, olha quem tá ali atrás quer ser nosso cúmplice? cúmplice de uma desgatinha? não, vem cá, olha só acho que pra ele a gente pode contar, né? é, a gente vai fazer um dia inteiro irritando a minha irmã ah, é só vocês ficarem normal o dia inteiro não, 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 aqui é o aquecedor aqui não tá, perfeito vizinho, 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 vizinho vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vamos lá em cima a gente atingiu o aquecedor a gente atingiu o aquecedor tá, beleza, a gente vai fazer, deixar todas as luzes da casa acesa a minha mãe odeia quando a gente deixa todas as luzes da casa acesa a gente pode acender todas as luzes lá em cima, daqui de baixo todas as luzes vamos lá em cima uma pessoa e ela tá tomando banho devagar, devagar eu passo a água eu passo a água oi mãe Duda, tem o aquecedor aí pra mim e ela tá gelada tá ligado, mãe Duda, mas tá gelada, não tá esquentando, Duda mete pro seu pai olhar lá pra mim, por favor deve ter dado problema no aquecedor igual a outro dia deve ter dado problema filha, não, filha, tá tudo direitinho pede pro papai pra olhar, por favor é mas aí, Camila, a gente acabou de tomar banho e tava quentinho eu tomei deve ser problema do chuveiro daqui de cima Duda, eu não tô te escutando, Duda, pede pro seu pai mexer no aquecedor tá, vou pedir tá bom vamos mexer na louça vamos sujar a louça então agora ignorem o passeocolatinho agora a gente vai sujar a louça da minha mãe e aproveitar que eu tudo tá ligado minha tia acabou de arrumar tudo a gente almoçou e ela lavou tudo nossa, o que a tia é um maneiro minha tia, minha tia, minha tia, minha tia oi vem aí agora eles ligaram, galerinha olha aqui, Camila é muito delicioso não, não, não opa, caiu Fabinho, mas tem que pegar um prato vamos pegar prato pega prato, pega prato pode, pode pode ir daqui de baixo pega prato, Duda vai pegar prato prato sujo de detergente pega um copo, copo, copo esse copo de pico pega prato pega prato oi me enxergou, mãe? o que que a gente bota pra mim? vai? gente, como é que a gente vai sujar isso tudo? tudo não, olha vamos pegar dois pratos cabine, cabine, cabine cabine, agora eu vou me ver galera, a gente vai te ligar de novo o aquecedor é o da de ligão de novo e o pai da Duda tá ajudando a gente gente, meu pai sabe ele já compra tá bom, tô escritando peraí tô indo lá olhar o aquecedor é é que é, é é bluetooth como é que vocês vão sujar isso? limpando se limpa tá deixando tudo de detergente detergente limpa gente, agora nós estamos, ó tá sujando tudo Fabinho, um pouco agora suja o outro suja o outro agora o de baixo tá bom, vai agora, tira um prato um de cima do outro, Duda vamos colocar aqui na pia acho que já tá bom de louça, né? porque eu acho que a gente tá pegando um pesado gente, Fabinho sujou até a pia da minha mãe sujei guarda aí, ó limpa, limpa limpa, limpa limpa, limpa isso, boa gente, olha essa sujeira a gente colocou um pouquinho de detergente, né? porque são mais bonzinhos pra facilitar um pouquinho o limpamento deixa aí, Fabinho ui, tá nojento tem que fazer barulho a gente tem que lidar de novo a gente não ligou coitada do meu tio põe, põe, põe deixa lidar deixa lidar galerinha, olha a ideia que o Fabinho teve Camille, fui eu botar, enrolar a cama dela toda com papel higiênico a gente vai desenrolar vamos bagunçar vamos bagunçar a gente vai bagunçar e enrolar tudo com papel higiênico gente, aproveita olha, gente, pode bagunçar meu quarto também aproveitando que a gente já tá bagunçado teu quarto fica bagunçado de natureza, Duda vamos bagunçado de natureza vamos vamos shhh sem fazer barulho senão ela vai copiar sobe quase que eu a Iberia sem fazer barulho shhh gente, né? tá bagunçado de natureza shhh 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 rato, tá bem? jupá tá bom, meu paçoca shhh 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 tá maneirinho shhh tá lindo tá lindo tô indo olha acho que tá bom gente, olha isso shhh 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 então, gente, agora a gente escondeu a câmera, ó olha a cara do meu pai a ver a cama shhh 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 Jesus amado, o que que é isso? Caracoles, o que que tá acontecendo? Cheio de papel higiênico na cama, cama toda desarrumada Ô, Duda! 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 Né, cadê a Duda? Que isso? Ah, vocês estão de balançada com a minha cara, né? Poxa, Duda, preciso que você ligasse o aquecedor e o que que é isso aqui no quarto? É que o passado que vocês fez, caquinha aí, vocês estão filmando Por quê? Porque é BBD da Duda É, o BBD começa amanhã, não hoje BBD da Duda, galerinha! Ah, que legal! Duda! Vai lá no meu quarto, arruma tudo Mas eu sozinha Quem te ajudou? Fabinho! Ele que teve a ideia Então, Fabinho e Camille E Duda Vão lá, dobra e vão comprar um rolo de papel higiênico pra mim Porque papel higiênico custa dinheiro E vocês jogando fora à toa Fazer uma bandinha Não? Ah, tá Poxa, cadê seu pai? Sei lá Vou pedir pro seu pai ligar o aquecedor Por que que vocês não ligaram o aquecedor? A gente não sabe ligar A gente não sabe ligar o aquecedor É, tava ligado, gente Tava em 49 graus Não é possível, eu tô lembrando de água gelada O frio caramba Tá, gente, tá escrito 49 graus Quer ver que tá ligado? Você que é maluca, tia Tá ligado Aí, viu? Ligadinho 40 graus, olha lá Mas a água não tava esquentando Você não ligou pra portaria, não, Duda? O Neco, mas eu? Não, mas às vezes dá problema Tem que ligar pra portaria Pra eles ligarem o aquecedor O Neco, ligou Mas a minha mãe ligou Ligou de água gelada Não gosto de água gelada Mas tudo bem Vamos, vou pentear meu cabelo pra gente descer, tá? Tia, pode pegar água pra mim? Água? É Pra mim também, por favor Pra mim também, por favor Tia, você vai secar o cabelo? O secador? O que vocês estão aprontando, gente? Caraca! Que isso? Meu Deus Neko Neko Neko! Neko! Fica a cirurgia da minha tia! Ó, a gente tinha que sair 2 horas da tarde São 2 e 8 Vocês bagunçaram a minha cama toda Eu lavei a louça toda do almoço Vocês estão sujando a louça O que vocês querem? Levei Tia, você vai secar o cabelo com secadorinha? Não Sal Eu vou dar um pouquinho de água pra minha mãe Mas não vai ser uma água não Vai ter sal Minha tia tá muito nervosa, né? Então a gente vai dar um pouquinho de água pra ela Deixa eu ver se é sal Deixa eu ver se é sal Tem que fazer barulho Coloca muito Me dá dor com colherzão Dá uma colher Aqui, 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 ó Não, 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 não Tá bom que mamãe se calma Nem dá pra ver Olha, gente Tá com couro de água normal Nossa, meu Deus Deixa eu ver se dá pra ela Calma aí Deixa eu ver se dá pra ela Deixa eu ver se dá pra ela Mãe, desculpa Toma aqui um pouquinho de água pra você se acalmar Mãe O que é isso? Pra que é? Pra vocês se acalmar um pouco Mas eu não tô nervosa, gente Eu limpei a casa toda Vocês estão lá fazendo bagunça Só pra pedir desculpa, gente É um pedido de desculpa É É No copo rosinho que é bonitinho Pô, Javi Tá muito Pô, Javi Tá muito Quero te ver se eu tô nervoso Tá muito Pô, Javi Tá muito Tá batendo da sua geladeira É Ó, você tem que ver essa conta aí, hein Me pede pra chamar Fabinho e Camille Pra passar o final de semana com você, Eduardo Agora Agora tá eu e a Milly Sem o Binho E a gente vai fazer a última trollagem Posso falar algo, né? Esse é pesado Esse é pesado, hein? É A gente vai passar batom no vidro Duda A moça veio fazer limpeza ontem, filha Isso vai dar problema, hein? Eu sei Qualquer coisa você fala que seu pai me deixou Ai, meu Deus Aí nós vamos fazer uma declaração pra deixar a minha tia menos irritada, né? Ah, claro, ela vai ficar muito menos irritada Eu boto Mamãe te ama E a Camille embaixo Tia Beto te ama A gente pode fazer grande como tem vários vidros ali Cada vidro uma letra Ai, meu Deus Pera aí, vamos lá Cara, vocês Vocês Já Não, Duda Esse aí não, Duda É o de lá de fora É o de lá de fora? É Isso aí vai dar ruim Qualquer coisa você tá de acordo, tá? Não, não, não tô de acordo Vai, Duda, grande Olha, gente O que que... Meu Deus, cara Isso vai dar muito Ah Nem tá aparecendo tanto Não, Duda Caraca, não é pequeno não, Duda Mas, gente, não tá pequeno, gente Isso tá grande Meu Deus do céu Não quero nem saber aí, Eduarda Agora você escreve Tipo, mas eu tô te amo Peraí, peraí Gente, a moça veio ontem Ah, tá Aonde que a gente vai arrumar, né? Seus preventinhos Não me batem Ô, Fabinho Beleza? Não, espera a Camille Só no quebra-mesa aí, Fabinho Só no quebra-mesa aí, Fabinho Embarrando a mesa Olha depois Meu 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 Tia, não me mata Não me mate É um bom É um bom pedido É um bom pedido Faz o coração pra ela Te amo Gente, olha isso Deixa eu fazer um negócio 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 Olha o meu aqui que eu escrevi, gente Minha letra que eu faço Não da escola, mas assim Fabinho Olha o que ele tá escrevendo Cuidado com a cortina Escreva se eu te amo Tia Tia Alina seu nome aí Tô pensando aqui no negócio Não sei se ela vai ficar com mais raiva Porque vocês rabiscaram todo o vidro que foi limpo essa semana Ontem, na verdade Que? Foi ontem? Foi Esse vidro é novo, hein? Esse bagulho aqui é novo A gente botou ontem essas cortinas aí Limpou tudo Cara, não sei se ela vai ficar com mais raiva disso Ou do batom que você tá estragando É o batom favorito Meu Deus O pior disso é que a gente tá auto se entregando Mamãe, tia É, porque é a trollagem o dia inteiro trolando a mamãe, não é isso? É Meu Deus, mas eu acho que essa última aí, ó Aí galerinha, o que vocês acharam? Eu acho que essa foi demais, hein? Essa vai ter retaliação Vai ter gente de castigo Nossa, tá com cheiro bom pelo momento No momento Tá com cheiro bom Deixa eu fazer um negócio Faz a carinha, faz a carinha, faz a carinha, Duda Você quer ver? Isso é brútil Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar... Então, eu vou deixar o celular aqui, ó A gente podia A gente podia Bota esse negócio aqui, ó Não, não pode deixar aí, família Eu vou tentar botar aqui, ó Eu vou tentar deixar aqui Dois mil anos depois Quando ela demorar, quando ela entrar A gente ouvir que ela tá entrando Aí a gente fala Roberta, vem ver a lua que tá aqui e tal Ó, gente Que bonitinho Todo mundo na varanda É porque a lua caiu no dia Tem que ver a lua como tá Nossa, tá fazendo eclipse hoje Tá muito linda essa lua Mãe, você tinha que ver Ela tava uma bolona grandona amarela A gente tá aqui admirando É Tá muito bonita mesmo essa lua Ó, tá voltando E fora o ventinho fresquinho Que vem correndo assim Aqui pra dentro Conversando Gente, que palhaçada é essa? O quê? O quê? Hã? Eu e eu te amo Duda Top Tia não me mata Inscreva-se, te amo Cara, vocês estão de brincadeira, né? A moça veio aqui em casa ontem Limpou tudo ontem Vocês estão rabiscando vidro Com o meu batom O quê que tá acontecendo, Duda? Que hoje você tá pronta o dia inteiro Porque... É o dia irritando você! Eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho que vai dar ruim, hein, gente? Aaaaaaah Você conseguiu! Eu falei Vocês também! Tá, e como é que vocês estão gritando? E como é que você tá filmando? Você tá sacanado de brincadeira? Hã? Tão de brincadeira? Não! Porque a gente tá filmando? É! O telefone tá escondido! Deixa eu até cá ele Tá atrás da bombonier Tá atrás da bombonier A cena do crime! A cena do crime! Cara, vocês... Vocês conseguiram realmente me irritar Vidro... vidro todo pintado Excelente! Olha ali que lindo, gente! Declaração de amor Aguarda, sabe por quê? Porque vai ter volta E a volta vai começar de agora Dona Eduarda vai pagar o lado dela Camila o lado dela e Fabinho com ele O Tavo tá filmando? Continua filmando Ele se apagando tudinho Então eu vou pegar o álcool agora Eu falei que iria dar ruim Agora vai irritando a filhinha E os sobrinhos Toma Tia, mas foi o Neto? Tia! Não, não, falei nada Eu deixei o seu fogão ligado Vem cá Que fogão ligado que você deixou? Eu deixei a filha ligada Eu deixei o carro ligado Que cerebritação tem, Fabinho? Que cheiro é esse de gás? Será que tá vazando? Vamos todo mundo sair correndo Pode Cada um... E da Roberto Tia, tá lá escravo, hein? Irritando todo mundo Vamos lá Vai escravo, hein? E eu falei pra não fazer, cara Foi que o tempo... Agora a mamãe tá super feliz Não tá nada irritada, ó Tá Não façam isso na casa de vocês Isso Vai ser isso Vai Então, galerinha Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Não gostei no começo Mas tô amando no final Porque eu vou botar eles pra trabalhar agora Pra limpar a minha casa todinha Que eles sujaram Aham Vão pra cozinha lavar a louça Que tá tudo ali na pia Cada vez que eu chego tem mais coisa na pia Meu Deus Ai, que lindo Tô achando tão bonito Ah, podia... Podia estender pra limpar logo as outras também, né? Parei Já cabe o medo Não, tá todo embaçado Volta e limpa direito Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau